O nosso eterno presidente, o melhor de todos os tempos, Luiz Inácio Lula da Silva! Meus amigos e minhas amigas, eu, se fosse respeitar a lógica de um aniversariante, eu não poderia estar aqui hoje, eu teria que estar com os meus filhos que queriam fazer uma festa para comemorar 72 anos, mas eu não quis fazer comemoração porque faz pouco tempo que a Marisa morreu e eu vou deixar pelo menos completar um ano para comemorar o aniversário a fez, dizendo que, aos 72 anos de idade, eu tenho que reconhecer que Deus foi muito generoso comigo. Eu tenho que levantar todo dia, tenho que dormir todo dia e acordar todo dia agradecendo a Deus. agradecendo a Deus por fazer com que o nordestino saído do sertão de Pernambuco e indo para São Paulo, trabalhando de metalúrgico, virando dirigente sindical, conseguisse chegar a ser presidente da república desse país. E eu acho que Deus foi tão generoso que quando eu tinha 30 anos ou 40 anos, eu não imaginava que eu fosse viver o mesmo tempo que a minha mãe viveu e que meu pai viveu. E hoje, ao completar 72 anos, eu já vivi mais do que meu pai viveu e mais do que a minha mãe viveu. Portanto, eu acho que Deus foi duplamente generoso. E Deus foi mais generoso ainda quando ele fez com que o povo humilde desse país, com que o povo trabalhador desse país, do campo e da cidade, deixasse de ser cidadão de segunda classe, passasse a ser sujeito da história, assumisse a responsabilidade de fazer um metalúrgico ser presidente da república desse país. do país. Eu só sou o que sou por causa de vocês. É a evolução política de vocês. É a evolução da compreensão de vocês sobre os problemas deste país, que fez com que um dia vocês tivessem coragem de votar no metalúrgico sem diploma universitário para ser presidente desse país. eu lembro que, quando eu criei o PT, eu achava que bastava chegar na porta de uma fábrica e dizer que eu era candidato, que os trabalhadores iam votar em mim. E não era verdade. Eu, às vezes, andava para o interior, passava no lugar que aquelas pessoas estavam cortando cana, e eu pensava, bom, os cortadores de cana são todos pobres, todos os trabalhadores vão votar em mim. E também não era verdade. Eu passava num prédio, estava na construção civil, os trabalhadores trabalhando, e eu achava que todos iam votar em mim, e não era verdade. Levou tempo. Eu perdi as eleições de 82 para governador de São Paulo. Eu perdi as eleições de 89 para o Collor. Eu perdi as eleições de 94 para o Fernando Henrique Cardoso. E perdi as eleições de 98 para o Fernando Henrique Cardoso. E cada vez que eu voltava para casa, eu ficava pensando. Ora, eu criei um partido para representar os trabalhadores. Eu gostaria de ser presidente para provar que é possível fazer as coisas para o povo trabalhador. Eu acho que a gente pode melhorar a vida do povo pobre. E o povo demorou para compreender que era possível. E eu nunca fiquei com raiva porque eu compreendia que não era simples. Um trabalhador comum, ele pensava, bom, eu sou um trabalhador. Eu sou um pedreiro. Eu sou um químico. Eu sou um gráfico. Eu sou um torreiro mecânico. Eu sou um ajudante. Eu não sei nada. Eu não conheço nada. E ver esse Lula querer ser presidente da república. Ele é um peão igual eu. Ele também não sabe nada. E foram muitas campanhas. E foram muita perseverança. Várias vezes eu pensava em desistir. E a Marisa falava, você não vai desistir. Você vai teimar. Você vai brigar. Que um dia o povo vai compreender. Até que chegou a eleição de 2002. E vocês compreenderam que estava na hora de colocar uma pessoa igual a vocês para saber se a gente conseguia governar melhor do que eles. Quando eu fui eleito, me deu uma dor de barriga. Confesso a vocês que eu nunca fiquei com tanto medo na vida como no dia que foi feita a apuração e eu ganhei as eleições. Eu fiquei pensando, será que a gente vai dar conta do recado? Será que essa coisa de presidência foi feita para nós? Porque até então era só o rico que governava o Brasil? E eu deitava e falava para a Marisa. Marisa, você sabe que a gente não pode errar. Porque se a gente errar, nunca mais eles vão deixar um trabalhador chegar à presidência. Eles vão dizer que nós não somos preparados. Que nós não somos letrados. Que nós não somos qualificados. Então, é preciso que a gente reze todo dia, Marisa. Para que a gente, quando tomar posse, a gente consiga fazer um bom governo. E aí, tinha uma coisa que eu tinha certeza do que o povo queria. E eu tinha certeza porque eu convivi com o povo a vida inteira. Eu sabia que o povo brasileiro gostaria de ter um emprego. Eu sabia que ele gostaria de ter um salário. Eu sabia que as mulheres gostariam de ter um filho estudando numa boa escola. Eu sabia que as pessoas mais pobres da periferia gostariam de fazer um curso universitário. Eu sabia que as pessoas mais pobres queriam fazer um curso técnico. Eu sabia que as pessoas queriam tomar café de manhã, almoçar e jantar todo santo dia. Eu sabia. E eu sabia. Eu sabia porque eu fui comer pão pela primeira vez quando eu tinha sete anos de idade. Eu sabia porque muitas vezes eu fui trabalhar e levava marmita só com feijão e arroz porque não tinha sequer um ovo para colocar dentro da marmita. Eu sabia como é que o povo trabalhador desse país vivia. Eu sabia qual era as coisas que eles desejavam. Eles não desejavam muita coisa. A gente que é mais pobre, a gente só deseja ser tratado com respeito e com dignidade por aqueles que mandam nesse país. E eu tenho certeza, hoje eu tenho certeza e cada vez mais eu acredito em Deus, que foi a energia que Deus depositou na alma de vocês, que fez com que eu tivesse força para resistir. Quando eu cheguei na presidência em 2002, o Brasil devia 30 bilhões de dólares para o FMI. O ministro da fazenda ia todo final de ano aos Estados Unidos buscar dinheiro para fechar a conta nesse país porque o país estava quebrado. No governo Fernando Henrique Cardoso, por causa da política cambial, o Brasil quebrou três vezes. Nós tínhamos uma inflação de 12% e tínhamos 12 milhões de desempregados. O Brasil estava desacreditado e desmoralizado. Parecia o Brasil daquele tempo que jogava, que jogou com a Alemanha. A gente estava no chão, ninguém acreditava, ninguém confiava. E eu tinha aprendido uma coisa dentro de casa com a minha mãe analfabeta. Ela dizia, meu filho, a gente não é respeitado pelo grau de escolaridade que a gente tem. A gente não é respeitado pela quantidade de dinheiro que a gente tem. A gente só é respeitado se a gente tiver dignidade e respeito conosco mesmo, se você se respeitar. Você, para vencer na vida, você não tem nunca que ser melhor do que ninguém. Você não tem que se achar melhor do que ninguém, mas também você não pode se achar inferior a ninguém. Não tem. Não tem. Não tem ninguém mais inteligente do que outro. O que tem é gente com oportunidade e gente sem oportunidade. Não tem, o Paulo Freire dizia, não tem ser humano feio se ele comer três vezes por dia. Porque o que deixa a pessoa feia é a fome, porque tira até a bochecha da pessoa. Se a pessoa comer, tiver gordinha, toda criança é bonita. Quem é feia não é o ser humano, é a fome que é feia. E a fome que leva a desnutrição e a desnutrição é feia. Leva a subnutrição e a subnutrição é feia. E quando a criança passa fome até os cinco anos de idade, o cérebro dele já fica meio atrofiado. Essa criança nunca mais vai se recuperar. Então eu sabia disso. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer aquilo que todo mundo sabe e que nunca tiveram vergonha de fazer. Esse povo vai comer três vezes por dia. E esse povo vai trabalhar. Não foram poucas. Não foram poucas as pessoas. E eu era muito humilde. Quando eu fiz o meu discurso depois da vitória, eu não prometi carro para ninguém. Eu não prometi a vião para ninguém. Eu não prometi. O que é que eu prometi? Eu disse, se ao terminar o meu mandato, cada mulher, cada homem e cada criança estiver tomando café, almoçando e jantando todo dia, eu já terei realizado a obra da minha vida. Foi por isso que nós criamos o Bolsa Família, que a elite brasileira chamava de esmola. Era esmola, Dilma. Dar cem reais para uma mulher, para um ricaço que pega cem reais e dá de gorjeta depois de encher o rabo de uísque, é esmola. Mas para uma mãe de família, quando pega cem reais e vai no supermercado comprar comida, leite e pão para o filho, aquilo é uma dádiva de Deus e ela vai permitir que as crianças possam sobreviver. E nós fizemos mais ainda. Nós resolvemos que o Bolsa Família seria entregue para a mulher. Não era a desconfiança do homem, não. Mas é porque a gente sabe que ao se tratando de família, a mulher tem mais responsabilidade. Eu tinha medo. Eu tinha medo que você desse o vale do Bolsa Família na mão de um homem e ele fosse corintiano como eu. E aí, o Corinthians perdeu o jogo, o cara queria ir no bar tomar uma cachaça fria com dinheiro. Não. A gente dava na mão da mãe, porque a gente tinha certeza que a coisa mais sagrada para uma mãe é colocar uma colher de comida na boca do seu filho, para ver o seu filho ser a boca. Pois bem. Mas do Bolsa Família foi apenas uma coisa que nós fizemos. Depois, a gente aprovou a Lei Maria da Penha, que a Dilma disse aqui. Parece pouco, mas antes o marido batia na mulher e o castigo dele era apenas dar uma cesta básica. E nós achamos que mulher não casou para apanhar de homem. Nós achamos que a mão do homem não foi feita para bater de mulher. Se o cara não souber fazer carinho ou cafuné, ele faça o que ele quiser com a mão dele, menos levantar a mão para bater numa mulher. E é por isso que nós aprovamos a Lei Maria da Penha, para que as pessoas aprendam a respeitar. E é por isso que todo dia eu brigo que a mulher tem que estudar, a mulher tem que se formar, a mulher tem que ter uma profissão. Porque se a mulher tiver uma profissão, ela tem independência. E se ela tiver independência, ela não vai viver com um homem a troco de um prato de feijão com arroz. Ela vai viver porque gosta dele. E a gente foi construindo uma consciência nesse país. Depois começamos a gerar empregos, foram 22 milhões de empregos com carteira profissional vacinada. Depois começamos a aumentar o salário mínimo em 74%. Depois começamos a aumentar o salário de todos os trabalhadores. Depois começamos a legalizar a economia, a microeconomia, a economia informal. E começamos a legalizar... Principalmente porque agora... No nosso tempo, a previdência não era deficitária. No nosso tempo, a previdência arrecadava mais do que pagava, porque tinha emprego, porque tinha aumento de salário. E agora, eles querem jogar a culpa da desgraça desse país em cima do aposentado rural. E querem cortar a aposentadoria. Querem acabar com a aposentadoria das trabalhadoras que se aposentam 60 anos de idade. E nós temos o que dizer ao de bom som. Ô, Temer, deputados que estão no Congresso Nacional, se o Brasil não está arrecadando o suficiente para pagar os aposentados, a culpa não é dos aposentados. A culpa é que o Temer gastou agora para ficar 30 bilhões de dólares comprando deputados e senadores para ficar no Congresso Nacional. Só a votação de ontem custou 12 bilhões de reais. Eu, companheiros, eu acho, eu quero dizer para vocês que eu, às vezes, fico pensando por que tanto ódio. Por que é que, de repente, eles passaram a ter tanto ódio de nós? Veja, primeiro, eles não esperavam que um metalúrgico ganhasse as eleições em 2002. Eu ganhei. Depois eles torciam para que esse metalúrgico não desse certo. Esse metalúrgico deu certo. Depois eles torciam para que esse metalúrgico não se reelegesse. Esse metalúrgico se reelegeu. Depois ele imaginava que, a partir da reeleição do metalúrgico, o PT ia deixar o governo. E eles não esperavam que a gente fosse eleger a primeira mulher presidenta da história desse país. Depois eles esperavam que a Dilma também não ia se reeleger. E a Dilma se reelegeu. E aí começou o ódio. Começou o ódio e o seu Aécio está acolhendo agora. Ele plantou. Ele plantou vento e está acolhendo tempestade. Ele sabe que ele fez uma campanha vendendo ódio, ofendendo a Dilma, provocando a Dilma. Eu nunca vi ninguém tão agressivo. Vocês sabem que ele até me processou porque eu disse que ele era filho de papai. Eu sei que ofensa é filho de outras coisas, mas filho de papai não é ofensa. Então, gente, esse ódio levou a impeachment da Dilma. Porque eles disseram que o PT era a desgraça do Brasil e a Dilma era incompetente. Tiraram a Dilma com base numa mentira deslavada. Uma mentira que a história vai registrar como a maior mentira já contada na história desse país. Pois bem, tiraram a Dilma e colocaram um impostor. Colocaram um golpista que está tentando destruir esse país. Porque ele não está governando. Ele está vendendo o Brasil. Ele está tentando vender a Petrobras. Ele está tentando vender a BR. Ele quer privatizar o Banco do Brasil. Ele quer privatizar a Caixa Econômica Federal. Ele já destruiu a indústria naval brasileira. Está destruindo a indústria de óleo e gás. Ele agora tirou todos os importos de gasolina e de qualquer coisa importada do exterior. Quando a gente tem o pré-sal que é a maior reserva de petróleo descoberta no século 21. Olha, meu Deus do céu. Se esse cidadão não tem sequer competência para ser golpista. Esse cidadão não pode estar vendendo uma coisa que não é dele. O Brasil não é dele. O Brasil é nosso. O Brasil é de cada homem e mulher dos gerais. O Brasil é de cada homem e de cada mulher deste país. A gente não pode permitir. Então, eu fico pensando. Eu fico pensando. Eu não sei se vocês já pensaram. Por que tanto ódio? Eu fico pensando qual foi o mal que nós fizemos. Eu fico pensando. O Brasil é do Brasil. Eu fico pensando. Eu fico pensando. Aí começam a dizer que o Lula tinha um triplex na praia do Guarujá. Eu disse que eu não tenho. Ele disseram que você tem. e começaram a fazer investigação, faz investigação, faz investigação. Eles sabem que eu não tenho, nós provamos que eu não tenho, porque ninguém pode ter aquilo que não tem, aquilo que não comprou, aquilo que não pagou, aquilo que não tem estrutura. Pois bem, mesmo reconhecendo que eu não tenho, eles me condenaram há nove anos e meio de cadeia. Me condenaram, e me condenaram a devolver 10 milhões para Petrobras. Veja que absurdo. Eles, eles já pegaram o dinheiro de muita gente. Foram na casa do Geddel, pegaram um monte de mala cheia de dinheiro. Foram na casa do Sérgio Cabral, pegaram um monte de dinheiro, um monte de joia e um monte de ouro. Foram na casa, na Suíça, do presidente do COIN, pegaram um monte de coisa. Já descobriram dinheiro na conta de não sei de quem, na conta do banco. Eles quebraram o meu sigilo telefônico. Eles quebraram o meu sigilo bancário. Eles invadiram a minha casa. Eles abriram minha televisão. Eles abriram a estampa do meu fogão. Eles levantaram o colchão da minha casa, pensando que eu e Maria Tia Dólar, sabe o que eles acharam na minha casa? Vergonha de sobra, para encher a cara deles de vergonha. Eles deveriam ter tido coragem e pedido desculpas. Aqui em Minas Gerais, eles chegaram a achar até o helicóptero com 400 quilos de cocaína. Que desapareceu. Desapareceu. Todo mundo sabia de quem era o helicóptero. Desapareceu. Todo mundo sabia de quem era o pó que estava lá dentro. Desapareceu. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês, companheiros. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero olhar na cara de cada mulher e de cada homem. Minha mãe dizia assim, meu filho, se você quiser saber se uma pessoa está dizendo a verdade, não se preocupe em olhar o que ele fala. Você tem que olhar nos olhos dele. Porque é os olhos que transmite se ele está falando verdade ou está falando mentira. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu morria de vontade de comer uma maçã. Naquele tempo, o Brasil não produzia. Via a maçã da Argentina, embrulhada num papel azul. E eu morria de vontade. Eu saía da escola. Eu tinha vontade de pegar uma maçã, roubar e sair correndo para comer. E eu não fazia isso para não envergonhar a minha mãe. Não é aos 72 anos que eu vou roubar um centavo para envergonhar milhões e milhões de pessoas que a vida inteira confiarem em mim. Não é agora que eu sei o que eu represento para esse país. Eu sei o que nós fizemos por esse país, eu e a Dilma e o PT. Nós passamos a ser respeitados pelos Estados Unidos, pela Europa, pela China. O Brasil nunca foi tão respeitado. Eu lembro, vou contar para vocês, dia 10 de dezembro de 2002. Eu já estava eleito presidente da República. O Bush me chamou para uma conversa. Eu chego lá na Casa Branca, meus filhos, sabe o que é? Um pião de São Bernardo e na Casa Branca, lá no tal do Salão Oval. Aí eu estou lá e o Bush começa a falar do Bin Laden. Começa a falar das torres que os aviões derrubaram. E começa a falar do terrorismo. E começa a falar do Saddam Hussein. E começa a falar do Saddam Hussein. E começa a falar que era preciso invadir o Iraque. E começa a falar, daqui a pouco o Bush, fala assim para mim, presidente Lula, os Estados Unidos precisam do Brasil. Nós precisamos acabar com o terrorismo. E precisamos dar um jeito no Saddam Hussein. Eu falei, ô Bush, deixa eu lhe dizer uma coisa. Primeiro, eu não conheço o Iraque. Segundo, eu não conheço o Saddam Hussein. Terceiro, o Iraque fica a 14 mil quilômetros do meu país. Quarto, o Saddam Hussein nunca me fez nada. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. A minha guerra não é contra o Saddam Hussein. A minha guerra é contra a miséria e a fome no meu país. E essa eu vou conseguir vencer. Essa eu vou derrotar. Essa eu vou derrotar. E eu quero dizer para vocês a minha alegria. Da minha alegria quando vocês começaram a ter mais benefícios. Vocês não sabem a minha alegria quando eu chego no lugar e encontro uma menina pobre dizendo, presidente, eu quero agradecer a vocês porque eu sou a primeira formada da minha família. Eu fui a primeira a ter um curso na minha família. Eu fui a primeira a ter uma... E eu sei o que é isso, sabe por quê? Porque de oito filhos, eu fui o único que tive um diploma profissional. E por conta desse diploma, eu fui o primeiro a ganhar mais que o salário mínimo. Eu fui o primeiro a ter um carro. Eu fui o primeiro a ter uma televisão. Eu fui o primeiro a ter uma casa. Eu sei o que é. Então, quando as pessoas falam, sobretudo quando a gente encontra uma empregada doméstica, ela fala, presidente, obrigado. A minha filha virou médica. A minha filha virou engenheira. A minha filha virou socióloga. Quando a companheira Dilma criou, sabe, o Ciência Sem Fronteiras, para mandar 100 mil filhos de pessoas pobres estudar no exterior. Eles falaram que era gasto. É preciso acabar porque é gasto. Educação não é gasto. Educação é investimento. E cada centavo que a gente colocar na educação é a única possibilidade que a gente tem de resolver esse país. Então, eu sei o que é. Eles agora estão acabando com o FIES. Não tem mais financiamento. Não tem mais. Sabe, eles agora estão acabando com o ProUni. Eles estão agora acabando com o dinheiro das universidades federais. Eu tenho conversado com o reitor. E tem reitor que não tem mais dinheiro para cortar a grama da porta da universidade. Então, eles o suportam. Eles vão suportar a atenção das pessoas mais humildes. A ascensão dos mais pobres. Não é que eles perderam. É que eles estão vendo os mais pobres frequentar o mesmo shopping que eles. frequentar o mesmo restaurante, frequentar o mesmo bar. E o que dá mais ódio é o pobre se meter a andar de avião e para o aeroporto. Não é possível. Então, companheiros e companheiras, eu confesso a vocês, eu não acredito que esse país consiga ser um país desenvolvido se a gente não investir cada vez mais na educação. A educação é a única possibilidade que a gente tem de competir com os Estados Unidos, de competir com o Japão, de competir com a Alemanha, de competir com a França ou competir com a China. A gente sabe que a educação é a única possibilidade da gente melhorar a nossa capacidade de produtividade, a nossa capacidade de competitividade, porque esse país não pode mais ser exportador de soja ou de minério de ferro. Esse país tem que se transformar no exportador de inteligência, de conhecimento, para a gente virar uma grande nação. E é por isso, companheiros, que se o PT permitir, é por isso que se você permitir, eu vou disputar as eleições outra vez desse país. Vou disputar. Vou disputar para colocar mais jovens na universidade. Vou disputar para fazer com que meninos e meninas negras e índios nesse país tenham o direito de entrar na universidade. Eu vou para provar que a gente não combate a violência, a gente não combate a criminalidade apenas com polícia, a gente combate com distribuição de renda, a gente combate com acesso à cultura, a gente combate com melhoria da qualidade de vida das pessoas. E se essa gente não sabe governar, eu quero dizer para eles que o único jeito de a gente resolver a crise desse país é o povo pobre voltar a ter acesso a crédito, a emprego, a salário, a renda. Porque na hora que o povo tem acesso a emprego e a renda, o povo começa a comer, o povo vai comprar uma camisa melhor, a mulher vai comprar uma blusa melhor, vai ter um vestidinho melhor para a criança, no domingo não vai ter um bifinho de carne de segunda, é logo uma picanha na churrasqueira para a gente poder tomar com cerveja. A gente não gosta de comer só contra filé, a gente quer filé também. A gente acabou aquele tempo em que eles pensavam que a gente gostava só de pé e pescoço de frango. A gente quer peito sobre coisa de frango. eles têm que saber que nós gostamos de coisa boa. Nós temos o direito de utilizar aquilo que nós produzimos. Lá em São Paulo falavam assim, essa desgraça desse Lula foi dar dinheiro para o pobre comprar carro, agora o trânsito está insuportável. Olha, quando eles estiverem achando que o trânsito está insuportável porque o pobre tem carro, mande ele pegar os ônibus que nós pegamos a vida inteira para ele saber quanto é bom. Por isso, querido companheiro patro, estou vendo você aí paradão. É o seguinte, eles já estão tentando me destruir desde que eu nasci. eu nunca tive tempo bom com eles. Eu já tenho quase que 70 capas de revistas falando mal de mim. Todo santo dia o Jornal Nacional tenta me destruir e eles pensam que vão acabar com o Lula tentando me agredir e eu vou contar uma história aqui no Gerais para vocês. Esse Estado aqui teve um homem que um dia sonhou em fazer a independência desse país. Eles não perderam o tempo. Eles pegaram o Tiradentes, enforcaram, esquartejaram ele, salgaram a carne de Tiradentes e penduraram nos postes de ouro preto para que servisse de exemplo. ninguém nunca mais pense em independência. Eles eram tão burros que eles mataram a carne, mas não mataram as ideias que continuaram a voar e a perpatar na cabeça das pessoas. e 30 anos depois veio a independência. E quase 200 anos depois, aquele que era bandido em 1792 virou o único herói nacional em 1989. Pois bem, eu quero dizer para eles, para a rede globo de televisão, para a Record, para a bandeirante, para os jornais e para a revista, batam no Lula. tente destruir o Lula. Vocês nunca vão conseguir porque o Lula não é o Lula. O Lula é uma síntese daquilo que é milhões e milhões de mulheres e homens desse país. o Lula é uma ideia. É uma ideia criada por vocês de que nós queremos melhorar de vida, de que nós queremos ter casa, ter carro, ter roupa, nós queremos ter férias, viajar, nós queremos estudar. Então, gente, é o seguinte, vocês se enfrentar o Lula é difícil, enfrentar dois é mais difícil, enfrentar três é mais difícil, enfrentar os milhões de Lulas que já tem nesse país é impossível e é por isso que nós vamos derrotá-los em 2018. Por isso, companheiros da Gerais, Terra Libertária de Minas Gerais, tenha certeza de uma coisa, eu saio daqui com a energia e com a certeza que só tem um jeito deles me barrarem, é ganhar de mim nas eleições de 2018 numa eleição honesta. Portanto, eu quero dizer para vocês, não estou acima da lei, não estou acima da justiça, mas não vou permitir que um bando de meninos que se formaram em Direito e passaram três anos estudando um concurso para fazer concurso para todos venham julgar a história de um homem de 72 anos dedicado à luta do povo trabalhador desse país. Se eles estão acostumados a lidar com políticos ladrões, se eles estão acostumados a lidar com políticos covardes, que qualquer denúncia enfiam o rabo no meio das pernas, pois bem, eles vão ter que enfrentar um cidadão que não é corrupto e que não tem medo deles e que a única coisa que eu quero é que se faça justiça nesse país. Por isso, eu vou disputar, se disputar vou ganhar e se ganhar nós vamos fazer uma grande revolução nesse país. Um abraço, gente, e até outro dia, se Deus quiser. Um abraço, companheiros. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri